E legalização moderna com cantinho E legalização virtual nunca percebi E legalização moderna com cantinho E legalização moderna com cantinho Liberdade com amistade para não sair Vai andar com tudo o que eu desejo Com a boca perto de mim e com nada Liberdade com amistade para não sair Vai andar com tudo o que eu desejo Com a boca perto de mim e com nada Ame li a volar para andar a suma legal Que ela cana ajudando Para considerar a paz Ame que é capaz de assumir cana ajudando Qualquer moral que tem é de andar com a suma legal Com minhas famílias que eu conheço nunca Ame que tem moral e andar com a suma legal E legalização moderna com cantinho E legalização virtual nunca percebi E legalização moderna com cantinho E legalização moderna com cantinho Baby, tenho a calma A boa própria, você viu como a mim esteu E eu não tenho a tigar Boas famílias, tudo o que eu quero conseguir Mesmo que a distância E que a pura tudo, para você ter uma relação legal Baby, é que não é nosso que começa E que não é nosso que não acaba Me barra de como é que a tigar de punta não é assim Eu sigo os sentimentos, eu compreendi Nunca me se assumi na moral, é assim perto de mim Para que amanhã me comprometi Nunca me se entrando, eu faço mesmo o que eu sou Ero comanga de homens, cometi Sufri, não diz Namoro de legal, com boa, singi, canada Legalização moderna, com cantini Legalização virtual, com capersibir Legalização moderna, com cantini Nya legal, nya legal Nya legal que nem mama, com si Abou nya legal, nya legal Nya legal que nem papa, com si Nya legal, abou nya legal Nya legal que uma família, com si Nya legal, nya legal Nya legal, nya legal Nya legal, nya legal Nya legal, não saiba Legenda Adriana Zanotto